A sua participação é muito importante para o dia a dia da Câmara de Juiz de Fora. Você pode apresentar sugestões de temas para discussão e acompanhar de perto tudo o que acontece no Legislativo. Pessoalmente, você pode ir até a sede da Câmara e participar, por exemplo, das audiências públicas. Pela internet, você confere as notícias e projetos de lei e no link Transparência fica por dentro das contas públicas. Câmara de Juiz de Fora, contribuindo para a cidadania.